Você tem fábrica? Está pensando em criar ornamentos ou outdoor decor? Você vai ter Royalties! Fala pessoal! Mais um vídeo do mesmo dia, agora sobre os Royalties. Outra novidade muito boa do Upland. Se você é criador, é designer, principalmente por agora, mais os designers mesmo, ou se você conhece um designer que possa fazer para você, os criadores de ornamentos e de outdoor decor, que são as coisas que a gente pode criar agora, vão ganhar Royalties. Ou seja, a sua criação vai ser sua para sempre e a partir dali você tem porcentagem da venda até o infinito. Você é o dono, você é o criador, na verdade, você é o criador daquela obra, você tem direito aos Royalties dela, parte das taxas da venda vão para você. Vamos ver como que isso funciona. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino para ver todas essas novidades que rolam às vezes no mesmo dia. Bora lá ver! Então esse é o artigo, galera, dos Royalties. Vamos ver como que eles funcionam, né? Por enquanto, o que a gente tem que a gente consegue criar um design e produzir dentro do Upland? São os ornamentos que acabaram de ser anunciados, que a gente vai poder criar os ornamentos, que são essas coisas aqui, que são temáticas, né? Por exemplo, na época do Halloween, a gente vê a cidade sendo enfeitada com ornamentos desse estilo aqui, né? Todo o Upland fica enfeitado, os prédios, as casas com o tema de Halloween. Esses são os ornamentos. E a gente tem também os outdoor decor que já estão sendo feitos por aí. A gente tem, por exemplo, a estátua aqui do Poseidon, que algum player criou, não lembro exatamente quem foi que fez, que a gente pode colocar no lado de fora das construções e enfeitar a construção ali. Então isso aqui são coisas que... Isso aqui já é criado por usuários, né? Eles já criam... Isso aqui foi alguém que fez um design 3D, algum jogador fez o design 3D da estrutura, mas criou, fabricou dentro das fábricas mesmo do Upland e vendeu. A mesma coisa a gente vai poder fazer com o ornamento. A gente vai poder criar o nosso ornamento, bolar o design 3D dele mesmo, encaixado direitinho, fabricar e vender. Aí entra os Royalties. Muito bom. O que vai acontecer? Quando a gente vende um produto no showroom ali, o cara que compra paga 5% de taxa. E essa taxa vai para o Community Pool, vai para o Upland. Para ele usar isso para abastecer, né? Para ter o peixe para pagar rendimento, para ter o peixe para pagar as caças, o tesouro. É com essas taxas que ele reabastece o seu próprio banco de UPX ali para pagar para a gente novamente. Então, quando alguém compra um asset desse aí, um ornamento ou uma decoração, 5% de taxa vai para o Upland. O que o Upland vai fazer agora? Agora, 2,5% desses 5% de taxa vai para o criador desse ornamento ou desse outdoor decor aí. Ou seja, antes 5% da taxa ia toda para o Upland. Agora, metade da taxa vai para o criador do design e metade da taxa vai para o Upland. E o melhor, para sempre, todas as vendas que forem feitas de um ornamento que você criou, por mais que não estejam mais com você, e essa é uma das belezas do NFT, para quem ainda não pegou muito ainda a ideia do NFT. Por exemplo, eu crio aqui uma bandeira do Brasil, para todo mundo enfeitar aí, uma bandeira do Brasil. Na blockchain é registrado que eu criei, eu fui o primeiro, eu criei aquilo ali. É meu, é minha criação. Eu vendo, 2%, 2,5% da taxa da venda vem para mim. Se a pessoa que comprou de mim vender de novo para outra pessoa, 2,5% da taxa da venda vem para mim, porque eu sou o criador. Apesar de eu não ser mais o dono, já estar com outra pessoa, eu sou o criador. E se essa outra pessoa vender para outra pessoa, 2,5% de taxa para mim. Não importa o preço. Já vendeu, o primeiro vendeu por 20%, o segundo vendeu por 50%, o terceiro vendeu por 100%. 2,5% das taxas vem para mim. Então, isso vai incentivar demais os criadores de arte aqui para o Upland. Os designers, ou os jogadores que conhecem alguém que faz design, para pedir mais, vamos fazer aqui, vamos juntar, vamos fazer outro momento muito bom para você convidar essa pessoa para jogar o Upland. Mostrar para ela, olha só, você pode fazer suas criações e vender aqui. Você vai ter o Royalty disso para sempre. É um NFT, está na blockchain, é registrado, é seu. Então, isso vai acontecer com todo mundo que criar. E eles falaram, inclusive aqui, que até os que já foram criados, e estão sendo criados agora, os que foram criados, eles sabem quem é o criador. Esse criador vai ganhar 2,5% das taxas do UPX. Se for vendido em dólar, eles vão converter o dólar em UPX. E você vai receber, da mesma forma que você receberia em UPX, na equivalência de 1.000 para 1.000. E o que eles falaram que vai ter daqui para frente? Mais coisas para serem criadas, além dos ornamentos e das decorações externas. Vão ter mais coisas que podem ser criadas por esses UGCs, que são os criadores de conteúdo de designer. Eles também vão colocar aqui a possibilidade do criador mexer nas taxas depois. Ele pode aumentar taxa, diminuir taxa. Vai ser por conta dele, não vai ser fixado pelo UPX em 2,5%. Ele vai poder mexer se ele quiser. Não tenho certeza ainda se ele vai mexer além das de 2,5% ou se ele vai mexer nessa de 2,5%. Isso aí não ficou muito claro ainda, mas é para o futuro. Então, depois a gente vê isso. E é isso. É só a criatividade. Quanto mais criativo você for, quanto melhor o design que você tiver. Mais chances de vender, mais royalties você ganha. Isso tudo aqui também vai gerar aquele valor a mais para os parques. Que a galera que for construir isso aí, querendo ganhar os royalties no futuro, para vender, eles têm que construir primeiro o design. Então, eles precisam de Spark para isso. Então, pode esperar que os Sparks vão começar a subir aí, com essa galera precisando de Spark para fabricar os ornamentos, as estruturas ou qualquer coisa que vier aí depois. Beleza? Espero que tenham gostado aí dos royalties. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho